A convite de algumas meninas aqui do bairro Matadouro, a nossa equipe hoje veio conhecer de perto aqui o projeto do MFC, Matadouro Futebol Clube. E eu estou aqui ao lado da Maria José, ela que é uma das atletas e que fez o convite para a nossa equipe vir conhecer de perto o projeto. Só que eles estão precisando de ajuda, eles vão fazer uma viagem nesse próximo sábado para São José dos Basílios e não tem transporte, é isso mesmo Maria José? Isso, a gente está pedindo patrocínio ou ajuda de alguém que estiver disponível para nos ajudar com o transporte, para a gente poder viajar. E é apresentar pedreiras, que a gente está indo para várias cidades, que a gente foi para Coroatá, Piritoró, Livramento. Então a gente está sendo chamada, convidada para a gente participar de muitos eventos do futebol feminino. Isso é um incentivo, né, para as mulheres de pedreiras, porque isso não tem, só tem mesmo agora, que nós está com oito meses, que a gente fundou esse time, MFC. Aí estamos chamando, quem quiser participar das mulheres de pedreiras, quiser participar, vai se sentir abraçada. E a gente está pedindo esse patrocínio, viu, do carro. Eu sempre digo que nenhum local adequado vocês têm, né, vocês tiveram que improvisar um aterro aqui em cima do lago para poder jogar a bola de vocês. Justamente. Você sempre disputa competições em outras cidades? Sim, sim. Agora mesmo a gente fez um jogo aqui no estádio, que a gente jogou contra o Angicau e ganhamos de 12 a 1. E nas outras viagens anteriores, como é que vocês fizeram para se deslocar até os outros municípios? Patrocínio. Patrocínio. Patrocínio que teve vereador que nos ajudou, teve empresas também que ajudou a gente. Aí a gente está mais uma vez pedindo, quem quiser nos ajudar, estamos aqui no Matadouro, disponível de qualquer forma. Aí a gente está aqui no Matadouro. Pode ser carro, dinheiro, tanto faz. O que está faltando é mais incentivo aqui por parte dos gestores? Isso. E eu vou aproveitar e pedir também quem quiser nos patrocinar uma equipagem, a gente está precisando, viu, que a gente só tem só uma. Quer dizer, além do transporte para ir até São José dos Basílios, vocês estão precisando também de uma equipagem, não é isso? Isso. Que a gente tem as camisas também que a gente ganhou e algumas bolas, bola, chuteira, equipagem, quem quiser vir aqui conhecer o nosso projeto, que também está tendo localizado aqui no bairro Matadouro, perto do Recanto do Vovô, é conhecida aqui como Toca do Jacaré. Bola também vocês estão aceitando. Você me disse aqui que já é a oitava bola que vocês estão usando porque todas foram aqui, é verdade? É verdade. E o dia que a gente joga aqui são os dias de quarta e sábado, porque teve uma reunião, aí nessa reunião ficou os dias certos para a gente jogar os dias de quarta e sábado, porque o restante é masculino. Quem quiser visitar e trazer doações, a gente está aqui, viu, aqui perto do Recanto do Vovô, aqui no bairro Matadouro, rua São Pedro. E o que pedir vocês aqui do MFC Futebol Clube é composto por quantas jogadoras? 32 meninas. E nas competições que vocês viajaram ao longo do ano, foram só vitórias ou derrotas também? Não, teve vitórias e derrotas. E empates também. Mas espera que essa próxima viaja até São José dos Basílios vocês saiam de lá com vitoriosas? Vitoriosas. Sem Deus a gente vem de lá com a taça na mão, viu? Então, mais uma vez, olhando aqui para a lente da nossa câmera, reforço o convite e faço o pedido do transporte para vocês viajarem. Gente, quem quiser nos patrocinar com esse transporte para sábado, a gente vai ficar muito grata, viu? Sábado, sábado, qualquer coisa vocês podem estar vindo aqui no Matador ou ligando para o J9, que eu estou sempre de olho, viu, nos J9 Notícias. Sábado, 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 s E aí